Quer dizer, o pai morreu, nós agora vamos ter um irmão no escandal. As surpresas que ninguém sonha. A barriga vai crescer, ele vai perceber que está a escrever a vida. Quando é que decides dizer a verdade? As decisões que todos esperam. Faz provas logo. Bateram-me e roubaram-me antes de entregar o crime. Se tivesse sido alguém amando o alvo, gostava de ver uma cova a tuas pés. E isto foi alguém que não quer morrer. Mas cai. Uma história poderosa e imprevisível. Hoje, Vidas Opostas. Unidas pelo Destino.